Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a coordenação aos meus colegas da Governança dos Portos e dizer que essa minha comunicação, por um lado, é a continuação de um livro que publiquei sobre a Companhia Docas de Santos e faz parte do projeto coordenado por Miguel Soares de Boça sobre os portos de desenvolvimento, economia e sociedade, portos atlânticos. A documentação, nesta comunicação, eu priorizei explorar mais a documentação. Então, as fontes principais são os documentos da empresa, os relatórios da empresa, a imprensa, o periodismo e a iconografia do Porto de Santos. O Porto de Santos, hoje, com dados de 2015, é o maior porto da América Latina em movimento de contêiner. E é o 35º porto em movimentação de contêiner do mundo. Então, a sua importância para a economia brasileira, para a economia latino-americana, para a economia mundial, ela é grande. Santos, antes da criação do Porto Novo, e eu vou explicar melhor isso, já era uma cidade muito importante. Existiam, por exemplo, em 1880, oito bancos, 83 casas comerciais, 26 firmas de exportação e etc. Ora, mas o que era, o que se chamava de Porto de Santos, e eu posso dizer o que se chamava dos Portos Brasileiros no período do século XIX. Primeiro, eram portos naturais, portos que, desde o período colonial, se mantinham, porque eram baías abrigadas, protegidas de vento, de vagas, etc. Porém, esses portos brasileiros e santos como um deles, o seu funcionamento era a lógica colonial, escravista, ex-escravista. Então, a manutenção, até a abolição da escravatura no Brasil, que foi, em 1888, foi a mais longeva manutenção do regime escravo, até a abolição, grande parte da mão de obra que operava nos portos brasileiros e santos, principalmente, era a mão de obra escravista. Também não existia interação entre os agentes. Você tinha os trapiches ou pontilhões, que eram de proprietários vários, tinham os armazéns, tinham os carregadores, não formava nenhum tipo de sistema ou sequer tinha uma organização, um controle sobre isso. Então, faltava controle e articulação entre aqueles agentes. E uma infraestrutura nula. Basicamente, não se tem infraestrutura. E os portos brasileiros, Santos e Rio de Janeiro, foram, no final do século XIX, início do século XX, foco de grandes epidemias, febre amarela, peste bubônica, e se associava também isso ao próprio processo de atuação dos portos. Então, podemos ver nessa foto, uma foto antes da construção do Porto de Santos, algumas, podemos fazer algumas observações. Em primeiro lugar, os mastros apontam para uma quantidade muito grande de barcos à vela. e essa foto é de aproximadamente 1880. Segundo, podemos ver na foto que o que seriam os trilhos da ferrovia eram também muito precários, o que demonstra a não articulação. A praia, aqui a praia, e todo o terreno de lama, todo o terreno instável, o que dificultava a aproximação dos barcos. Só para se ter uma ideia, os barcos maiores ficavam a mais de 100 metros da praia. Era muito distante da praia no canal. Na foto seguinte, podemos ver a falta de um atracadouro, ainda eram os antigos pontilhões, e a operação de pequenas embarcações, todo esse movimento, que trazia a mercadoria do centro do canal de Santos até a praia. e a falta de armazéns, a carga ficava ao tempo. Essa também é uma imagem importante, porque demonstra como a carga ficava ao relento. Bom, é nesse processo que, depois de várias tentativas de reformar o Porto de Santos, acabou ocorrendo uma concessão, uma licitação pública, um concurso, para atrair alguma empresa para operar o Porto de Santos. Eu quero deixar claro que a lei de 1869, que foi a primeira lei portuária brasileira, ela tem uma contradição no seu interior. Por um lado, ela queria manter os privilégios dos antigos donos de pontes, armazéns, carregadores, etc. Por outro lado, queria modernizar. O que nós vamos ver é que isso vai ser uma contradição. Num momento em que a economia brasileira, ainda marcada pelo escravidão, pelo fim da escravidão, uma economia exportadora, uma economia ainda presa a toda uma lógica colonial, vai se inserir num momento de expansão do capitalismo imperialista. Essa tensão é crucial para a economia brasileira. Por um lado, as grandes empresas de transportes internacionais, dentre elas, a Hamburg Sud e todas as outras, já operam numa lógica capitalista, numa lógica de escala, de produção, navios a vapor, de grande porte. Por outro lado, a legislação brasileira basicamente viabilizava, criava dificuldades para que o porto fosse criado em novas bases. Bom, e a companhia Dorcas de Santos ganha o concurso e terá que construir esse porto novo. Um primeiro aspecto é o capital de fundação da empresa, de aproximadamente 400 mil libras esterlinas. um segundo aspecto muito importante, ao contrário do que a gente vê em outros portos da América Latina e da África, todo o capital é brasileiro, de comerciantes e banqueiros brasileiros. Isso vai marcar a história da Companhia Dorcas de Santos. Era uma concessão de 39 anos, o direito de explorar por 39 anos. Em 1890, aproveitando a mudança do governo imperial para o governo republicano, a companhia consegue ampliar a concessão para 90 anos. Vai até... E foi o maior investimento do país. se considerarmos uma empresa somente, para vocês terem uma ideia, o capital inicial, o capital fundante de Santos, era equivalente à receita de todo o Estado de São Paulo. Era um volume assustador para a época. e todo o retorno do investimento seria pago pelas taxas de operação portuária. Então, essa companhia se forma, depois nós vamos ver a movimentação econômica dela, e podemos observar, pelo projeto original do porto, que já era uma grande obra de engenharia prevista. Prevista. E a companhia amplia essas obras, vai fazer um investimento até muito maior. E aí vem a primeira questão, quer dizer, é a foto da pedra fundamental da criação do porto. Esses senhores, Cândido Gafré e Guilherme e Eduardo Guimbe, são os sócios majoritários da empresa. Então, foi um momento marcante e foi tão mais marcante que as obras, a construção do Porto de Santos se antecipa em mais de dez anos é o que vai ocorrer na capital federal. É o primeiro porto brasileiro a passar por essa reforma, a ser construído. Eu trabalho com a ideia não de melhoramentos, não de reforma, mas de construção de um porto. E essa é a minha tese fundamental. E aí já podemos ver uma foto de 1890, aproximadamente, já o início da construção do porto. Se nós compararmos com o anterior, já é um choque em termos de engenharia. Bom, e como que nós podemos afirmar que foi um porto novo? Podemos afirmar, primeiramente, analisando o seu comportamento econômico. Aqui, o gráfico do capital social da empresa. Quero lembrar que o capital social, numa concessionária no Brasil, significava o que o governo achava que era o capital. E depois nós vamos comparar com os ativos. espelha a opinião do governo, o reconhecimento do governo sobre o valor da empresa. E já aí podemos ver, em 97, a empresa valendo quase 2 milhões de libras esterlinas. Em muito pouco tempo, em menos de 10 anos, ela já era reconhecida pelo governo como uma empresa de grande porte. quando olhamos os ativos financeiros, aí sim, nós podemos ver os investimentos da empresa ao longo do tempo. Chama atenção que, embora os ativos da empresa contenham dados sobre operações financeiras, até 1909, até este período, 80% do ativo da empresa são obras realizadas pela empresa. Depois eu vou analisar as obras. Quando comparamos o capital social da empresa com o capital dos ativos, demonstra bem a distância entre o que o governo reconhecia como capital da empresa e o que era efetivamente, o que foi efetivamente investido pela empresa. As somas são brutais, chega a 16, aproximadamente 15 milhões de libras esterlinas em 15 anos. E todo o capital privado nacional. nesse gráfico nós mostramos a quantidade de trabalho executado pela empresa. Podemos ver que 56% foi dragagem do porto, retirada de lama do porto de Santos, que tinha aproximadamente 14 metros de profundidade e 43% de aterro. Quer dizer, foi mexido toda a área para transformar em uma área acostada. Um outro cenário é que em 93, 1893, já existiam, foram inaugurados 260 metros de cais. E em 1910 já eram 4.590 metros de cais linear. Uma obra nunca vista em termos de Brasil. Aqui nós podemos ter a noção dos investimentos em equipamentos de operação específica do cais, que são gruas, que são guindastes, etc. O que demonstra aqui um fortíssimo investimento na mecanização do porto de Santos. Então, observemos, ele não só teve toda a construção de amuradas, de cais, e armazéns, etc., mas também um investimento maciço em equipamentos de operação portuária, contrastando totalmente com o que existia antes, que eu mostrei nas fotos. Aqui podemos ver o impacto disso no tráfico do Porto de Santos. à medida em que as obras avançam, o volume de tonelagem do Porto de Santos tem um crescimento exponencial. Na série que nós pegamos, em 1893, ainda é um cais de 260 metros, e aí podemos ver, em 1910, já é um movimento de aproximadamente quase 7 milhões de toneladas por ano. Chama a atenção também que, em 1895, por exemplo, ainda no início das obras, aportaram em Santos 375 barcos à vela e 338 barcos a vapor. Em 1910, já nesse período aqui, passaram, pararam no Porto de Santos 1.526 barcos a vapor e somente 37 velas. Já era um porto preparado para a operação dos grandes navios, dos grandes buques internacionais. Já era um porto pronto para o grande movimento de importação e exportação. Ora, quando nós observamos o que é o Porto de Santos hoje, 2016, e aí tem uma foto, a sua base principal, que é exatamente esta área aqui, foi toda construída no período até 1910. Posteriormente, foi se ampliando o porto, mas a construção, por isso que eu chamo de um porto novo, ele é novo, é só compararmos com o início da série O Que Era Santos, perdoe-me, O Que Era O Porto de Santos e O Que É O Porto de Santos hoje. Chama atenção que hoje o chamado Porto de Santos é um grande complexo portuário, é o maior complexo portuário do Brasil, o maior da América Latina, que envolvem terminais de petróleo, terminais de minério, além de contenedores. Quero chamar atenção que no período até 1980, que é o período da concessão, toda a administração do porto era da Companhia DOCAS de Santos. Era ela que definia tudo, porque ela detinha o monopólio da operação do Porto de Santos. Nós estamos estudando também o Porto do Rio de Janeiro e vemos que o Porto do Rio de Janeiro, em 1932, ele mudou, já era o Estado operando. O Santos vai ficar com toda a sua operação, todo o controle, todas as definições pela empresa concessionária. Em 1980, a empresa concessionária entrega ao Porto e aí sim, vai ser operado pelo Estado, pelo governo federal, o Porto de Santos. Então, essa breve apresentação, o que eu tentei mostrar? Que, ao contrário do que ocorre em outros países, notadamente o que eu tenho estudado na Europa, França, Inglaterra, Espanha, que houve muito mais um processo de modernização ao longo do tempo, os portos vieram se transformando, se modernizando, no caso do Brasil, e eu poderia chamar a atenção para a América Latina, especialmente a Argentina, o Uruguai, há uma ruptura. Tem que se abandonar o velho modelo portuário que vinha da colônia, que era uma operação muito mais próxima, por exemplo, do que se vê na Espanha ou Portugal do século XVI, etc., e criar uma estrutura nova, criar algo que não existia, já com a lógica capitalista, no sentido de integração logística, modernização da mão de obra, operação em grande escala, com utilização de máquinas e equipamentos. Bom, só isso, tentando cumprir o prazo. Aplausos 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 Aplausos